Música Está precisando de dinheiro no GTA V Online? Conheça a Z Store, a melhor loja de upgrades da América Latina Com pacotes a partir de R$30,00 e muita segurança pra sua conta Z Store, tá por baixo? Dê um up! Fala galera, beleza? Nick Gamer na área Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, manos Mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods E galera, hoje trouxe aqui pra vocês o novo Car Pack aí de 2.100 carros Pra nova atualização do GTA V, certo? Então vocês que queriam muito esse Mega Car Pack aqui Que tem muitos carros, mais de 2.000 carros Estou trazendo aqui hoje pra vocês a instalação, beleza? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu já peço pra você que ainda não é inscrito aqui nesse canal Já se inscreve aí, já ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Já deixa o likeão pra fortalecer e comenta aí embaixo Que outros vídeos, que outros mods vocês querem ver por aqui E já me segue lá no Instagram também Arroba Nick Gamer ZYT E se você estiver precisando de um mod menu de qualidade pro seu GTA V Entra em contato comigo ou acessa o site aí na descrição Zstore.net.br Temos o melhor mod e os melhores preços sempre Enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto, direto ao vídeo E como eu disse pra vocês, hoje é o dia de instalar aqui o nosso Car Pack Então tudo que você vai precisar fazer, cara É ter o uTorrent instalado Precisa ter o uTorrent instalado, vai estar o link aí na descrição O uTorrent é muito simples de instalar Como qualquer outro programa, só executar e instalar normalmente Vai precisar do winrar também, né? Pra abrir arquivos .zip, .rar Também muito fácil de instalar Vai estar aí na descrição Instala como qualquer outro programa E vai precisar ter o OpenFor aí instalado no seu computador também E outra coisa que você vai precisar é baixar o mod aqui Então eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição Você vai abrir esse vídeo aqui Vai aqui na descrição, né, do vídeo E você vai procurar pelo arquivo uTorrent aqui Esse daqui, ó Esse arquivinho aqui Clica nele, beleza? Vai abrir aqui outro local Você vai clicar aqui nessa setinha de download Baixa aqui ele Clica aqui Aguarda, vai aparecer aqui pra você já O negocinho do uTorrent Aí você clica nele aqui Você precisa ter o uTorrent instalado Você clica nele aqui Já vai aparecer pra baixar, beleza? O meu vai aparecer aqui Que eu já tenho Porque eu já baixei, beleza? Mas Quando aparecer pra você baixar aqui Você seleciona tudo pra baixar E clica em OK E baixa, beleza? Aguarda ele baixar aqui até o final Igual o meu Baixou até o final Até essa barrinha Tá tudo ok Ele vai aparecer uma notificação que já baixou Aí você clica aqui com o botão direito do mouse Em cima aqui do Carpack, né? E vai aqui em abrir pasta de conteúdo E aí você vai ser levado aqui pra onde foi baixado O seu Carpack, beleza? E o próximo passo agora É encontrar a nossa pasta raiz Se o seu GTA V for do Rockstar Launcher Você vai no ícone dele na área de trabalho Clica com o botão direito do mouse E vai em abrir local do arquivo Aqui que vai aparecer Que você será levado pra sua pasta raiz O meu não aparece porque o meu não é do Rockstar Launcher, né? Se o seu GTA V for da Epic Games Geralmente ele está aqui em Disco local C Arquivos de programas Pasta Epic Games Por padrão ele está aqui dentro Caso você tenha escolhido instalar em outro local Assim como eu fiz É só você ir no local que você escolheu Que você vai achar a sua pasta raiz da Epic Ou se você não lembra Onde você instalou É só você ir lá na Epic Games E tentar instalar algum jogo Que aí vai aparecer o caminho Pra onde estão indo os seus jogos Certo? E se o seu GTA V for da Steam Como é nosso caso Você abre a Steam Vai em biblioteca Vai aqui em cima de GTA V Botão direito do mouse Propriedades Arquivos locais E vai aqui em procurar Que você será levado aqui Pra sua pasta raiz Da Steam Bom Podemos fechar aqui já Vamos voltar aqui Pros arquivos de instalação Agora que você já encontrou Sua pasta raiz Você vai entrar nessa pasta aqui GTA V All cars here Clica nela aqui E aqui estão todos os arquivos Que você precisa Você vai selecionar Todos esses arquivos aqui Menos o arquivo Redmi Vai voltar aqui na pasta raiz Deixa eu diminuir isso aqui Você pode arrastar pra cá Aqui pra dentro Ou você pode simplesmente Copiar aqui também Você pode copiar E colar aqui dentro Ou dar um CTRL V Simplesmente cola no espaço em branco Aqui dentro da sua pasta raiz Beleza? E aguarda ele copiar os itens Aqui pra dentro Se aparecer pra substituir Você clica em substituir E se não aparecer nada Beleza, mano Aqui você aguarda ele copiar Até o final, cara Não fecha aqui nem nada Deixa ele dar 100% Copiar tudo aqui pra dentro mesmo Beleza? Se você tiver algum outro mod Tipo favela Alguma coisa assim Depois você vai ter que Reinstalar as linhas de código Porque esse mod aqui Geralmente ele Substitui as linhas de código Dos outros mods Então eu aconselho que você Instale sempre o Carpack Por primeiro E depois comece a instalar Outros mods Beleza? Eu vou cancelar aqui Porque o meu Já tenho tudo aqui dentro Certo? Mas vocês precisam Aguardar até o final Vai comer uma pipoquinha Sei lá, mano Aguarda até o final aqui O meu eu vou cancelar Porque eu já tinha Tudo aqui instalado Aí beleza Copiou aqui pra dentro Deu tudo certo Próximo passo agora É abrir o nosso OpenFor Então abre o OpenFor De vocês aí também E aqui no OpenFor Você vai em cima De Edit Mod Clica em cima De Edit Mod Clica em Sim Vai aqui em Tools Em Ace Manager Verifica aqui Se todos os plugins Estão instalados Se não tiver Você instala Beleza? Tem um aqui Que não tá instalado Você instala Clica aqui Se tiver tudo verdinho Tudo ok Então dá um Close Próximo passo agora É voltar nos arquivos De instalação aqui Volta pra trás Aqui nos arquivos Clica nesse arquivo Bônus Precisa ter um iRAR Pra abrir esse tipo de arquivo Como a gente tá fazendo A instalação pro GTA V Atualizado É esse arquivo aqui Que vocês vão precisar Tá? Esse arquivinho aqui E aqui o tipo de tráfego Também que você prefere Né? O tipo de trânsito Eu prefiro esse aqui No Supercars in Traffic Que ele faz o trânsito Ficar um pouco mais leve Não tem tanto super carro Então fica mais leve Aqui é tráfego pesado Aí tem tráfego americano Aqui também Você pode tá escolhendo Algum que não crash Mas geralmente O que não crasha pra mim É esse No Supercars in Traffic E eu uso esse primeiro aqui Que é sempre o mais atualizado Pro jogo atualizado Beleza? Então podemos fechar Já aqui também E aqui no OpenFor Agora depois que você Arrastou aqui pra sua área De trabalho esses arquivos aqui Você vai aqui no OpenFor Vai aqui nesse ícone Open Package Installer Vai na sua área de trabalho E seleciona o primeiro arquivo aqui Clica nele Clica em abrir Vai abrir o instalador aqui Você clica em install Clica em mods folder Install Confirma installation E aguarda instalar Até o final Certo? Beleza? Vamos dar um close E vamos pro próximo arquivo aqui Clica aqui novamente Em Open Package Installer Agora vai nesse arquivo aqui No Supercars in Traffic Clica nele Clica em abrir Abre o instalador novamente Vai em install Mods folder Install Confirma Installation Já instalou aqui Tudo ok Tudo certo Agora vou estar entrando lá no GTA V Pra mostrar pra vocês Como realmente está funcionando E eu já volto aqui com vocês Fala aí rapaz Já estou aqui no GTA V E como vocês podem ver Já tem carros aqui Modificados Nas ruas Beleza? E agora é só você apertar Um F8 aqui Pra abrir seu mod menu Vai aqui em Vehicle Options Vai em Vehicle Spawner E vai aqui em Favorites E aqui você vai escolher o carro Que você deseja Beleza? BMW É... O que mais que tem aqui? Formula E Olha que louco Olha que insano esse carro aqui Tem muitos veículos aqui Lamborghini Huracan Olha que brava essa Lamborghini Olha que bonitona essa McLaren aqui Enfim Como vocês estão vendo aí galera Tem muita coisa Tem Mercedes aqui Tem aqui 2 mil carros Pra você escolher E se divertir aí dentro do seu jogo Se liga mano Olha quanto veículo Você vai ficar o dia todo aqui Até achar o veículo que você quer mano Porque tem muita coisa mesmo E todos os veículos estão funcionando Vamos ver essa BMW X4 aqui Olha que louco Mas eu prefiro a X5 ainda né A X5 é mais bonitona Vamos ver aqui uma X5 2020 pode ser? Competition Olha que top rapaziada Funcionando perfeitamente aqui Jogo top demais Sem crachar e tal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Muito obrigado pela atenção de todos É isso aí Falou Até o próximo vídeo Fui 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 Fui